E hoje eu vou fazer mais um experimento aqui do nosso produto Esse daqui é um desengraxante É pra fazer uma limpeza pesada Remover toda a graxa e óleo do motor E eu vou aplicar aqui na moto pra fazer esse tipo de limpeza E sempre antes de você começar a aplicar o produto Lava, remove a sujeira que está solta Pra o produto ser mais eficiente O interessante é que como ele é um spray Ele entra nas camadas ali Na superfície de difícil acesso Eu não vou utilizar esponja E nem escova Muitas pessoas gostam de utilizar uma esponjinha pra espalhar Pra aplicar melhor o produto Mas como ele é um spray, ele já entra direto ali na sujeira Fica mais fácil Usando uma escova ou uma esponja Ele também remove mais rápido Já deixei ele 3 minutos E vamos tentar remover A sujeira Fica mais fácil Vamos tentar remover Fica mais fácil Obrigado.